São Paulo aprova lei que obriga restaurantes a oferecerem água de graça. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou no dia 8 de agosto, um projeto de lei que obriga restaurantes, lanchonetes e outros estabelecimentos a darem água potável de forma gratuita. A lei ainda determina que será considerada a água potável filtrada, aquela da rede pública que tenha passado por algum dispositivo filtrante. Os estabelecimentos ainda devem fixar cartazes, ou avisos visíveis no cardápio sobre a disponibilidade da água gratuita. Aqueles que não o fizerem estão sujeitos a sanções administrativas previstas no Código do Consumidor. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes afirma ser contra a obrigatoriedade, pois a compra e venda de água engarrafada por estabelecimentos mantém o equilíbrio de despesas, e a lei pode diminuir seu lucro. Além disso, o serviço de filtragem pode ser mais caro.